Salve seus putos, aqui é o AkaFox, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da nossa série de Modelando a Vila de Ama, do Animal G no Blender. Então pessoal, dada essa introdução, vamos para o vídeo. Caguei a maior merda do mundo, bosta pra 10 homens eu esculpi sozinho. Pessoal, só passando aqui já no mapa, aqui, já pra dar aquela vasculhada, né? Então, já tô vendo que eu vou ter que fazer uma planície um pouquinho assimétrica e acidentada, beleza? As texturas eu acho que não vai ser um problema, porque eu tenho um pacote de texturas aí enorme que eu tinha feito. E também umas que eu baixei do site do Blender, então texturizar isso eu acho que vai ser até de boa. Só que uma coisa que eu tô vendo que vai dar mais trabalho ainda, mano, é essa estrutura aqui. Porque ela tem muitos polígonos, ó, tá ligado? Deixa eu pôr subindo aqui, ó. Vocês dá pra ver que quando ela foi modelada também, ela tem umas partes que são... Mais quadradas do que o demasiado. Olha a Lola aí, ó. Então, mano, acho que vai dar bom. Essa daqui também, ó, vai dar um pouquinho de trabalho, só que não é lá as grandes coisas. É porque ela tem essas coisas aqui. Deixa eu dar mais uma vasculhada. Aqui é só fazer um retângulo gigante com fogo saindo do... Dentro. Deixa eu ver ali dentro se tem alguma coisa. Tem uma tocha. O jornal vai ser fácil também. Essa estátua da mira, mano, vai ser muito complexa, cara. Mas eu acho que vai dar bom. Vou tentar. Partindo. Bom, já estou com uma abinha aberta aqui no Blender, então bora lá, né? Bom, vou vir aqui em geral. Bom, já deixa eu excluir isso. Isso, aqui. E a luz que vem ali também acho que não vai precisar. Então, já pro conjunto globão eu já posso adicionar uma malha. Ou posso vir aqui em Shift A. Aqui, ó, malha. Aí já aparece, ó, plano, cubo, nananana, tá ligado? Eu vou colocar uma... Qual o nome do objeto lá mesmo, velho? Vou colocar uma planície. Beleza. Agora eu vou dar uma esticada nela. Bom. Só um minuto. Assim. Vou te puxar um pouquinho demasiado aqui. Pro lado. Pronto, já temos a planície. Oh, eu tive uma ideia. Eu poderia adicionar uma montanha. Ou seja, um negócio assim deitado. Deixa eu ver aqui as posições. Selecionar o cursor. Pronto. Shift A. Malha. Landscape. Pequenininha. Bom. Tá aqui selecionado. Não. Ctrl Z. Vou aumentar. Vou acidentar um pouco isso aqui. Pronto. Deixa eu subir agora. Tá vendo que tá um pouquinho acidentável, galera? Então. Aqui, ó. Aumenta um pouquinho, ó. Já deu um bom terreno, tá vendo? Então. Aumentar aqui mais um pouco. Aqui no ângulo, acho que eu vou trancar isso aqui porque não precisa. Acho que assim tá bom. Aí eu vou tacar uma textura de grama depois, e vai ficar da hora. Como a parte do mapa lá tá em neve, acho que eu vou deixar branco mesmo. Mas não esse branco aqui. Eu vou tacar, tipo, uma textura. 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 Eu vou tacar, tipo, uma textura.